E agora, Lê? Você quer filmar nessas alturas do campeonato? Mas por onde você vai? Meu Deus Eu ouvi dizer Que o meteoro caiu Na Eletropaulo Os ETs Os ETs Eles lançaram como aviso E cortaram toda a comunicação Ninguém consegue telefonar pra ninguém Olha o ETs Chegou o ETs O ETs meio chifrudo São as ETs São as ETs de Dead New ETs estabelecer Conexão com Terra Com Terra .com.br Olha Que situação calamitosa .com.br 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 Vamos descendo lá .com.br .com.br Vamos descendo lá Jonathan Vamos descendo então, vamos descendo, tá voltando, que pena, que pena o que? Eu quero ir embora pra minha casa Ah, eu gosto, é legal essas situações inusitadas, essas diferenças, isso, o último dia é amanhã, né, aí você via o que você queria fazer, se você queria trepar sem camisinha, eu já parei Ah, é a música que tá falando, é a música, é a música, eu já parei o trânsito e ainda ri, ainda comecei a rir, eu vou mandar pro SPTV ou pro Jornal Nacional, eu vou me promover É impressionante, vai, o que aconteceu? Entrevista, entrevista É inacreditável, o que aconteceu, que o metrô parou, a cidade está parada, o que aconteceu? Não, não sei o que aconteceu, eu saí da faculdade, foi muito legal, o incidente foi, não esperado Essa foi a Rose falando... Vai, termina, termina Essa foi a Rose e o Rafa falando sobre... Você vai dar um soco em mim? Com a mão fechada? Sobre o incidente Sobre o incidente do... Do meteoro que caiu O meteoro que caiu na... Na eletropaula Todos estão com medo de morrer, olha a cara deles Oi Milena, tudo bem? Tudo beleza? Você achou... Madrenalina, sabe? Hã? Madrenalina Como assim? Madrenalina Ah, Madrenalina, é Eu ia realizar meu sonho, correr pelos trilhos, eu ia pelos trilhos É seu sonho? É andar, é Eu acho que você vai cortando o caminho, você vai fazer o caminho do metrô, do trem Pelo trilho Então Muito mais, né? Deixa eu chegar lá rapidinho É É É melhor com skate ou com patinete, né? Gente Aí filma ali, ó Filma ali, ó Voltou Olha lá Olha lá Agora voltou Só porque eu ganhei mais Foi Abortado essa ideia que foram os ETs que estavam invadidos Agora você tá contente, né? Ah, não sei Não sei Os ETs que é Os ETs que é Tá sem energia elétrica Eles vão atravessar a estação da Globo ali, ó Era os ETs que tava invadindo Aí eles insistiram e foram embora A Guerra dos Mundos Pra mim é implícito Porque na verdade eu não sei o que aconteceu ainda Volta aqui, coloca aqui Não tem muști Vatively Sabe que é ferrado? Amanhã Não tem muști lá Anhãe Viva Pá que cap 화 Volvão todo mundo Nós vamos morrer Agora são, agora são os ETs Eles voltaram Agora apagou tudo, ó. Apagou tudo agora, hein? Apagou tudo. Olha aqui, agora apagou tudo. Apagou aqui, apagou ali. A nossa sorte é que nós não pegamos o metrô. Mas você sabe pra onde você vai? Tá lá embaixo. Oi? Tô, tô. Tô te fumando. Ó, desculpa. Vem fazer a entrevista aqui com a Jaqueline. Com a Jaqueline. Jaqueline, vai lá, vai lá. É, então. Não, então, é. Tô chamando ele pra fazer a entrevista com você. Mas eu não sei não, come pra onde. Quando vai lá pra Santa Cruz que ela apaga em vários ônibus. É, eu vou, acho que eu vou dormir na minha avó, então. Não, eu vou pra... Vamos pra Santa Cruz, então? É, pra D. Pedro. Pra mim em Santa Cruz, eu vou na minha avó. Santa Cruz. Fala isso. Santa Cruz. Santa Cruz tem vários outros lugares. Vai. Vai. Aqui tá a Jaqueline, ela vai falar sobre um incidente que aconteceu aqui no metrô de São Paulo. E aí, o que que aconteceu? Não, não. Aqui tá parado o trânsito. O metrô da Barulha. O trânsito não está parado. Apesar de que o semáforo não está parado. Tchau. Enfim, acho que eu não quero mais a entrevista pra minha casa. E você acha que são os ETs mesmo que estão vindo? Não, acho que são os traficantes que estão planejando um assalto em massa aqui. Um assalto. Ó, os ETs já levaram as carteiras. Os ETs já levaram as carteiras embora. Que salve. Minha carteira. Já levaram a sua carteira. Vamos até o Santa Cruz, é melhor. Eu preciso de um ônibus que é o Parque Brisco. E eu sei que na Santa Cruz ele sai. Eu preciso do ônibus do Parque Brisco. Falou. Cadê vocês? Tchau. Valeu, obrigado.